Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Robb e estamos de volta aqui no God of War e rapaziada, eu não sabia que tinha mais coisa para fazer depois do final do game e aparentemente tem, é uma coisinha pequenininha e eu vou mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui ó, só para ver o que eles vão falar. Fae foi a última guardiã dos Jotunar que nos deixou em Mishar, é por isso que ela fez a ferramenta. Nós esperamos que ela pudesse restaurar o equilíbrio de poder. Depois que Thor se tornou com o nosso cão. Mas no final parece que ela escolhe outro caminho. Ela escolhe, bem, você. Você, dois. Eu acho que ela pensou que isso foi a melhor chance para os Jotunar viver. E agora eu acho que isso é para vocês. Como é que é isso? Um jovem Jotun com nós o tempo todo. E o filho de Lofre, que eu deveria ter visto antes. Tá bom, vamos lá. É uma coisinha bem simplesinha, mas que é tipo um teaser final do game e vou mostrar para vocês. A gente vai lá para casa. Tinha ela falando, né, no negócio. Volte para casa. E eu não fui, não sei porquê. Eu queria fazer mais coisas. Sei lá. Achei que se eu fosse para casa, talvez não desse para fazer alguma coisa, mas... O que você chamou, Mãe? Laufey, o Just? Você conhece ela? Eu nunca tive a chance. Laufey era uma rumoração em Asgard. A gigantesca warrior que thwartou muitos an Aesir God's plans. Freeing aqueles que eles vão ensinar, feeding aqueles que eles vão starve. Generavelmente making a nuisance of herself em uma forma mais noble. Thor foi muito frustrado que ele nunca encontrou ela para lutar. Uma vez que a minha impriminação começou, eu apenas perguntei o que se tornou dela e quem ela se tornaria de ser. A sua é uma linha única, cara. Beleza. Então, o nome da Faye é Laufey, né? Então, mamãe era Laufey, a Justa. Ela estava protegendo as pessoas antes de eu nascer. Ela é conhecida a Tain Asgard. Estou tão orgulhoso. Tá bem. Vamos lá. Partiu aqui. Fazer o finalzinho, né? Real do game. Beleza. Então, vamos lá. E depois a gente sai explorando aqui um pouquinho essa área aqui. Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Vamos lá. Partiu. Time to restar. I'm gonna sleep through winter. Beleza. Agora é só precisa descansar. Vamos lá. Vamos descansar, então. Ok. This'll do. Sleep. Way ahead of you. Coitado. O crente do Mimir em cima do Mimir. Anos depois. O que é isso? Devolve. E aí, rapaz. É o bichão que está vindo aí. É ele. É o Thor, malandra. É o Thor, malandra. Caraca. Nossa, que demais, velho. E o presente. Atreus, are you ready? Yeah, but... I had the weirdest dream. Fimbulwinter was ending. And Thor came for us. Here at the house. It was only a dream. But it felt different. It felt real. It felt like... The future. Then we will worry about it tomorrow. Today, there are still things we can do. Come. It felt like a premonição do Atreus, né? Legal, cara. Eles terem esse pequeno... Vamos ver aqui atrás. Aqui atrás, acho que tem como... Liberar uma parada aqui. Beleza. Vamos ver se não tem nem um corvo. Aqui não. Vamos lá. O que ficou faltando aqui? Ficou faltando dois brinquedinhos, né? Nem lembro, mas... Deixa eu ver aqui já. Faltou. Caraca, os bichos terem nível 5, velho. Epa! Caraca! Espera. Não tem feito isso não, mas tudo bem. Não. Não tem feito. Sim. O que foi? Lá, o que foi? Fique. Fique. Fique, Fique. 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 Beleza Nós ganhamos o Hacksilver aqui né Será que vai ter outro tol aqui? O que é que vai ter? Vai ter liberado pelo menos uma vidinha aí né seus bichos Vamos usar a câmera aqui ó Esse aqui tem quatro Não fodei ainda mais Droga Droga Câmara oculta vamos lá Bom não vai ter Valkyria né Porque Valkyria Só tem quatro nessa área Eu já matei três Vou dar um Hacksilver aqui Tem vidinha aqui Nice Ih mas vai ter batalha aqui sim Vamos ver que batalha vai ser Não estou aqui em frente a Valkyria não Não faz sentido né ser Valkyria né Que a outra Valkyria aqui tem ó Vou mostrar pra vocês Tá Nem sei onde que tá Aqui ó Tá longe pra diabo E são oito E são oito São quatro em Midgard Uma em Alfenheim Outra em Hellheim A outra de Muspelheim que a gente já matou E uma de Nifelheim Ah é Fenda Tá entendi Aquelas batalhas da Fenda São chatas pra carai também São chatas pra carai também Virar aqui o mapa Pegar aqui o Auzichus Beleza Uma vidinha ali Tem coisa aqui em baixo Não tô ouvindo corvo hein Isso é de corvos Eita Caraca nível 7 Não tem coisa pra nós Não tem coisa pra nós Bicho aqui em baixo Não tem coisa pra nós Vida eu vou deixar aqui Não é que eu preciso Vida eu vou deixar aqui Não é que eu preciso Beleza Vamos ver se não tem Passarichus Corvichus Vamos ver qual é que é né Eita Que eu sei Não tem coisa pra nós Não tem coisa pra nós Legal O que é isso? Cuidado! Coração de Svartalfheim Coração de Svartalfheim Parece que dá para sair por ali Estranho Ah tá, acho que é um mapa Tem um anão morto aqui O que? Conhecimento Para o próximo infeliz que encontrará este lugar Seria mais sábio fugir do que enfrentar os perigos aqui Mas considere-se sortudo Porque cheguei antes de você para libertar o ocupante anterior E morri como um tolo ao fazer isso Vim em busca de tesouros e encontrei apenas a morte Tentei sair do reino, mas ela não permitiu Fui brutalmente dilacerado A árvore sangra pela minha torice A magia dela ecoará por este reino Durante eras rasgando o seu tecido E por quê? Eu morri e ela fugiu da mesma forma Porque eu a enfrentei Tolo, tolo, tolo Meu único conforto é que seu carcereiro A seguiu de perto Pode ter ido para Muspel ou Newfoy High Seja como for, ela será capturada Embora uma nova prisão seja necessária Já que esta foi arruinada por mim Ludwyrne, venha a mim Será que ele veio aqui e libertou a Valkyrie Que foi para outro lugar? Não sei Deixa eu ver só o que tem nessa área, galera Espera aí Vamos ver Bosco selvagem Tem dois atorfatos para encontrar Para a gente poder liberar essa área aqui Então vamos embora Subiu Eu não lembro que áreas que a gente tem para ir ainda Será que eu perdi alguma área? Puta, mano Tem uma área que eu não consegui ir No meu gameplay De início Tinha uma corrente Perto de onde eu peguei o meu primeiro baú Da maçãzinha do Eden Maçãzinha do Eden Maçãzinha de... Sei lá Maçã de... Maçã de... Maçã de Charamongas Isso aí Deixa eu pensar Onde é que era? Onde é que era? Onde é que era? Esse lugar eu não me lembro Ah, tem que ver onde eu enfrentei o... O... O troll Mas dá para sair daqui depois? Ó Tem nada aqui Beleza, vamos embora Não, eu vim daqui Boa Ah, então aqui foi onde a gente pegou o... O alce lá Vamos ver como é que eu vou embora daqui Dá para subir aqui? Dá para subir aqui? Dá Talvez é que eu posso... Dá para que eu lembro dessa área Tem um bagulho aqui Vou subir Beleza Só dá um confere se eu peguei tudo que tinha aqui Tem uma guarda para explodir aqui, peraí Acho que meio rápido eu nem sabia que eu ia explodir esse bagulho aqui Não sabia assim que tinha um bagulho aqui dentro Eu podia explodir Tá Aqui foi o primeiro puzzle, aí tinha um baú ali dentro É uma porta? Peraí Aqui foi o primeiro painel que a gente abriu, né? Tem uma porta ali, peraí Cadê? Cadê? Tem algum barril? Vem lá de cima a hora que no começo a gente nem percebe isso né galera e me pergunta será que o LUT daqui é melhor que o LUT do início é que ser né tá aí o lugar onde eu não fui um balzão ali ó tá Arruba pegar o balzão aqui dos irmãos tem aqui é com certeza dava para vir aqui no começo do game com certeza caraca ela filei ah achei mais um brinquedinho tá eu acho que eu já sei o de tal outro na primeira vez que eu achei o baú tinham dois caminhos um para a direita e um para a esquerda dá para subir aqui? não tem um rio tem um caminho para a esquerda ou para a direita eu fui para o da esquerda onde estava indo o Atreus vamos é tem um as fratidão acho que é lá vai daí galera acho que ela tem um a espada umas flicadas aqui lindíssimas e aqui ó esse caminho reto tá vendo nossa tinha um outro barrilzão aqui que eu nem vi ali foi onde eu achei meu primeiro a maçãzinha aqui que eu não fui aqui ó ó balzão Tem uns caminhos pra cima e um pra cá Pra cá Eu volto Dinheirichos Vou dar uma coisa aqui Ah, uma corrente aqui, ó Que eu falei Puta merda, dava pra ter vindo aqui também Tá vendo? Os bichos até nível 1 aqui ainda Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho? Ah, então não vai tá aqui Vai tá naquele outro lado, lá que a gente não foi Ali, ó Achou Conseguimos Então a área completada com sucesso aqui, ó A área da Vila do Bosque Casa do Kratos e Atreus Aí Só pegar aqui o outro local que a gente não foi Ah, tem um artigo Ah, tem um artigo com a faquinha não Puta, que legal, velho Gostei Gostei do finalzinho do game Aparecendo o Thor E vai ser bem legal de ver os dois enfrentando, passando pelo Ragnarok, hein Hein? Ah 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 Obrigado pela assistência, Atreus. A gente está voltando para casa, né? Espera aí, como é que eu volto para casa? Não faço ideia. É para cá. É aqui mesmo. Ponte quebrada. Dei uma volta aqui, tinha um baú ali, certo? Não. Para lá. Beleza. Nossa, ainda estão as patas do alça que a gente caçou. Caraca, mano. Que emoção voltar aqui de novo. Legal, hein? Pois é, rapaziada. Será que eu posso entrar na casa de novo? Não. Está aí, concluído. Vou ser afinalado para vocês. E daqui eu vou para a próxima parte. Tentar achar mais itens que nós deixamos para o lado. Então é essa parte aqui, ó. Já foi, ó. Bosque Selvagem. A próxima que tem, eu não lembro qual que era. Acho que é essa daqui, ó. Vale do rio. Falta eu achar um artefato. E um curvo. Beleza. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então vou ficando por aqui. Valeu. Um beijo. E tchau.